Mika in the Witch's Mountain Ih, tem que atualizar, mais rapidinho Vamos ver aqui Mika in the Witch's Mountain Que também é um jogo Vou botar aqui pra vocês darem uma olhada Mika in the Witch's Mountain É um joguinho muito fofinho É um kickstarter Que foi um sucesso Que Ele também não tem data de lançamento Ele vai sair esse ano Mas não tem uma data específica A demo foi enviada Pra criador de conteúdo E a gente tem em primeira mão a demo aqui Lembrando que essa demo Vai estar disponível em breve Daqui uma semana ou duas Pra que todo mundo jogue Agora ela não tá disponível Eles enviaram só pra galera De criação de conteúdo a demo E mais pra frente Vai ter um evento De comemoração O kickstarter vai encerrar Então A galera pode ainda Adquirir Os itens do kickstarter O kickstarter ainda tá aberto Então dá pra se vocês gostarem Do gameplay Quiserem adquirir E ajudar o projeto Ele já conseguiu a meta Mas Vai que a galera Quer já garantir A chave antes Garantir os prêmios Que o kickstarter dele dá E a gente vai conferir ele agora Deixa eu Trocar aqui Beleza Eu devia ter falado isso Depois de ter colocado Mas Né Vamos lá Privilegiado Não Todo mundo vai poder jogar A gente só pode jogar Um pouquinho antes Não tem problema Vamos lá Deixa eu tirar a música Esse é com controle né Vamos combinar que Esse aí Não é teclado e mouse não Oi Na verdade Na verdade Eu acho que Ele não falou pra não usar Ele falou pra não usar? Eu acho Não Não Acho que tá tudo bem Tá tudo bem Eu não vi Se deu mensagem Lendo ali Olha aí É a primeira vez Que eu estou jogando Tá gente Eu não testei Eu prefiro ter A primeira impressão Ao vivo Brindinho demais Essa animação Direto pro gameplay É Pressione em Y Para pular Ok Não tem Tela de opções No início Eu Critico Quando fazem isso Desenvolvedores Coloquem a tela de opções Antes do tutorial Por favor Não coloquem Gameplay direto Assim Não é acessível Para as pessoas Tem pessoas Com máquinas Computadores Mais lentos Que precisam Diminuir os gráficos Tem gente Que tem que configurar Controle Para acessibilidade Controles especiais Para acessibilidade Então Dá a opção Da pessoa Primeiro Mexer nas opções Depois Começa o gameplay Assim Não é recomendado Não é acessível Boa noite Mica Você trouxe todos os suprimentos O volume está alto E eu não posso baixar O lagarto Eu tenho A minha vassoura Da família O grimório E as calças E um pouco de cristal E sobre as caveiras Ah sim As caveiras Sim Eu tenho também E o chocolate E o O chifre Preto E as velas De coco Sim Tem tudo aqui Ok Então está tudo combinado Eu vou para a sala Ali Estrelas cadentes Coelha da galáxia A sua mãe Não deveria te ter enchido A sua cabeça Com essas Coisas infantis Vai ser um desafio Mas Eu vou te tornar Em uma bruxa completa De qualquer jeito Ou pequena Talvez outras garotas É As garotas Pulariam Eu acho que é isso Do precipício Com essa vassoura E elas nunca voltaram Não vai acontecer comigo Eu estou praticando muito Ah Ah sim Vamos ver Primeira lição Vem aqui Você mesma Aconteceu Ó Quebrou a vassoura Ah Isso realmente machucou Que bonitinha Cara Blackthorn é aquela ameixa escura Meio roxa Ah Obrigado pela correção Ah As become split I hope you can be prepared Ah Ok Ela vai tentar Consertar a vassoura Tem que perguntar Se alguém pode me ajudar Beleza Posso mudar opções? Não O jogo O jogo Não oferece Opções Cara Isso é Isso é ruim Talvez eles não tenham desenvolvido ainda Essa parte Mas Por sorte O jogo está rodando bem Automaticamente Então Vamos seguir em frente Aqui Esse eu não conheço Coelhinho Coelhinho Everest É uma menininha Que tem um barco Não Ela achou a mochila E a mochila está vazia Minha cabeça era uma planta Mas não lembrava qual Coelho frita ele E aí Caio Eu não posso me tornar Uma verdadeira bruxa Sem encontrar o resto Da minha mochila Então vamos lá Ele parece Tem toda a carinha De ser um colectatom Um pouco de história De onde você veio? Eu vim do topo da montanha A bruxa O Lagare Me furrou Nossa Essa é uma queda e tanto Pobrezinha Onde é que estão As minhas maneiras? Eu sou alegra Eu sou artista Cerâmica Prazer em te conhecer Eu sou o Mika Aprendiz de bruxa Bem, me desculpa Eu vou ser intrometida Mas Por que você quer ser uma bruxa? Ah, é fácil Bruxas são Simplesmente extraordinárias Elas tem poderes mágicos E podem voar Hum, eu acho que você não voa muito bem Mas a sua vassoura quebrou? Sim, sim Você poderia reparar pra mim? Certamente Eu posso fazer algumas correções aqui Mas não vai voar como antes Espera um minuto Ó Ela não vai voar como antes É tipo um bagulho de videogame pra Upgrade Ok Lion Router Ok Ela vai ter que comprar uma nova vassoura Uma mais poderosa Você tem algum dinheiro? Ou você vai ter que trabalhar por isso? Trabalhar? Ó, trabalho infantil Não pode Eu sou uma bruxa Uma aprendiz você disse Não tem nenhum problema É tão óbvio Eu não me preocuparia, pequena Vamos dizer que Se você me der três moedas Eu vou fazer uma nova vassoura Melhor e mais brilhante Ok Eu vou trabalhar Que é chato Eu acho que a companhia de entregas Tá precisando de gente De novo Então Se você tiver A maravilhosa gift Então Desde que você tenha Já que você tem Você pode voar Você pode ir Faz entregas Nas entregas Ah, eu vi no trailer Ela faz entrega É E ela vai Faz entrega Comprar uma vassoura melhor E subir na montanha Pra ser a bruxa Né Esse é o espírito Ok X Olha só Ok Tá R Ah Ela sobe um pouquinho Sobe Baixo Sobe Baixo Ok Tá Deu pra entender O gameplay Oh Uma cadeira de sapinho Eu queria muito diminuir o volume Eu queria muito diminuir o volume E eu vou ter que diminuir o volume No mixer Do windows Peraí Não era isso Abrir mixers de volume Mic Aí Acho que agora É Infelizmente O jogo não tem tela de opções ainda Nossa Em outras épocas Eu ia estar pistola Por causa disso Ficou mais relax Ó Ó Tem coisa aqui Ah As coisas que ela tem que encontrar Tavam na mochila dela Tá Entendi Gente Que calor Eu tô bem de postura Cara Eu tô reto Não vou te devolver esse dinheiro Não Eu tô reto Não tô reto Eu tô inclinado Então eu tô torto Já Já passou Da salvação Já Por isso Dev Strange Anota 6 Ei Uma mensagem Não se esqueça De adicionar O jogo Na sua lista De desejos Na Steam Só esqueceu De mencionar O que que é Steam Que bonitinho Você Veio A Me candidatar Para o emprego Ok Gosto do entusiasmo Você tem Liberdade absoluta Para organizar Sua agenda De entregas Você escolhe O seu tempo Sem pressão A palavra de Griff O seu chefe De agora em diante Ah ok Eu sou o Nika Pô Ele contrata Sem saber o nome Daqui a sua primeira entrega E sobre o pagamento Você está Realmente me perguntando Sobre o salário Como ousa Isso não te interessa Nossa como não interessa Que isso Vaga arrombada É um privilégio Poder voar Sobre essa linda ilha Ter pessoas Caralho É vaga arrombada mesmo Já que você insiste Obrigado Pegue um cartão De entrega Você pode checar O seu progresso Ali Depois de entregar Vai O serviço Vai ter uma nota De acordo com Com as estampas coloridas Parece simples Se você entregar Perfeitamente Você ganha uma estampa verde E aí ganha uma moeda Se for medíocre Você ganha uma amarela E não ganha nada Se tudo der errado Você ganha uma vermelha Então a gente vai ter Uma conversa séria Então se eu fizer verde Eu ganho Eu ganho dinheiro Cara é vaga arrombada mesmo Tá óbvio Ok Tá Vamos lá Pressione A Pra pegar o pacote E B Pra deixar Ó Pacotinho aqui Eu tenho que entregar Marcação no mapa You can check the delivery location No mapa Ah É meio que um trabalho Tem que Peraí Aqui 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 É Quem é? É ele mesmo Aí Eu tenho um pacote pra você Ó Você é a nova entregadora É o meu primeiro dia de trabalho Você é o meu primeiro Cliente Ah Que honrado Então eu vou te dar uma nota Se precisa Checar o pacote Pra me dar uma nota Ah Esqueça Tá tudo bem Obrigado Verde Ok Ganhar um dinheiros Vamos ter que sacrificar Não Tô bem cara Tô retinho aqui Para com isso Cuidado pra não Ah Eu tenho outra entrega É ali dentro da água Ali ó Ali ó Opa Será que eu consegui? Oh Você caiu do céu Desculpa Eu não queria te assustar Eu tenho uma entrega Do seu Seu Boa Então obrigado Por trazer aqui Não é fácil Voar na água Eu espero que não Deu molhado Eu acho que molhou Ah Não se preocupe Tá tudo bem Sanduíche molhadinho Ah O meu velho Óbvio Ele sempre pensa em mim A gente navegava junto Mas na idade dele Ele não Não é mais tão fácil Pra ele Ah Você deve se sentir Sozinho Certo? Às vezes Um pouco Não é tão Terrível Quanto parece É legal Ficar no mar De caldo Que é Ok Desculpa Então Eu tenho que Eu não Não quis dizer isso Eu gostei Da sua companhia Eu só gosto De ficar sozinho Ah Só tá ok Quando tu saiu Eu acho que é isso Que é pescar comigo? Não sei Eu me sinto mal Pelos peixes Ah Não se preocupe Eu uso Fishballs Não sei Que que é isso Nada machuca eles Aí eu mato eles E como? Não Ah Para filho Ah Daí você entrega Para o meu vô Você vai ficar bem feliz Hum Ok Peraí E usa fishbowl Que era Catfish Tá de sacanagem Comigo Será que eu tenho que pegar O peixe assim? Mas eles fogem Vamos levar para ele Oh Minha querida Amiga O que você me trouxe Dessa vez? Eu trouxe um peixe Oh O Pique mandou você O garoto Mas não coma Mas não coma Comer Você diz Não Eu vou colocar No aquário Com outros peixinhos Uh Bom saber Então Eu Eu Releço O peixe Que meu Grunson Me traz No seu Abrigo Aquário Em No Dining Room Ah Tá Ele botou no Aquário Parece Bobeira Mas Eu Can Feel That My Boy Ah Eu sinto Que meu Garoto Tá Aqui Comigo Oh Desculpe Estragar Gastar Seu Tempo Você Precisa De Uma Nota Não 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 Se Preocupe Agradeça O O Ok Mais Uma Nota Ah Por Enquanto Ele Tá Um Jogo Bem Simples Agora Tem Que Lá No Patrão Bem Simplinho Bonitinho E Simples Vamos Ganhar Umas Moedas Gente Que calor Ficou Agora Parou O vento Muito Muito Quente Ai Eu tô Morrendo de Calor Esse Fone É Quente Vamos Lá People É Legal Comigo Então Você Ganhou Uma Duas Três Moedas Ah Eu posso Comprar Uma Vassoura Então Agora Ela Vai Comprar Vassoura Ei Você Não Pode Desistir Tem Trabalho Pra Fazer Claro Eu Não Sem Sem História Tá Aqui O Ah Que bom Te Vê De Novo Pequena Eu Tenho Dinheiro Eu Tenho Dinheiro Pra Comprar Uma Vassoura Hum Você Trabalhou Duro Né Tá Aqui Então Tá Nova Vassoura Light Booth Será Que Ela Pode Me Ajudar Chegar No Topo Da Montanha Chegar No Topo Da Montanha Com Essa Vassoura Não Não Pode Ir Tão Alto Mas É Bom Você Começar A A Boar Mas Se Eu Quiser Me Tornar Uma Bruxa Eu Tenho Que Chegar No Topo Montanha Não Se Preocupe Tá Tudo A Seu Tempo Além Do Mais Essa Vassoura Leve É Muito Boa Ela Permite Que Você Glide From The Sky From The Heights Passo ideia O que Se Planar Ok Se Você Me Trouxer Oito Moedas Eu Posso Construir Uma Melhor Por que Você Não Falou Isso Antes Sua Arrombada Tá Se Aproveitando Da Criança Ó Bem Mais Alto A E Aí Dá Pra Vim Nos Lugar Que Não Dava Antes E Aí O Jogo Oh Meu Deus E E Acabou A demo Foi Rápido Hein E 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 Cara Tem Tem Uma Chansa De ser Muito Bom Esse Joguinho Acho Que Se Ele Tiver Ativement Fácil De Fazer Ele Vai Ficar Melhor Ainda Ai Que Acabou E Travou Que Bonitinho Cara Legal Eles Terem Investido Em Animações Enriquece Mais O Bagulho Ai Entra Um Vento Pela Janela Quase Morro De Ah Meu Deus Mica In The Witch Mountain Gente De Novo Esse Jogo Tá Disponível Ainda No Kickstarter E Parece Que Agora 17 Fevereiro Que Acaba O Kickstarter Dele E Dá Pra Jad Adquirir As Chaves Pelo Kickstarter Até Fevereiro E É Isso Ele Vai Ser Lançado Esse Ano Espero Que Vocês Tenham Gostado E Esse foi Mica The Witch Mountain Foram 20 Minutinhos De Demo A Demo Ela Tá Disponível Em breve Que Ela Vai Estar Disponível Neste Team E É Isso